Eu e a Jumenta O meu vizinho me dá A Jumenta pra mim andar O meu vizinho me dá A Jumenta pra mim andar Oh, bicha boa Oh, bicha boa Oh, bicha boa É boa de galopar Oh, bicha boa Oh, bicha boa Oh, bicha boa É boa de galopar O Tajuazê Montado na Jumenta Eu fui pra Coisa Olinda Montado na Jumenta Eu vim pro Ceará Montado na Jumenta Eu fui até o Piauí Montado na Jumenta Eu voltei pra Maurití Montado na Jumenta Fui pra Palestina Montado na Jumenta Eu perco Piauí de novo Montado na Jumenta Fui até São Paulo Montado na Jumenta Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Eu e a Juju Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Juju Eu e a Juju Só anda mais de cem Eu e a Jumenta Não tem pra ninguém Eu e a Juju Só anda mais de cem Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa É boa de galopar Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa É boa de galopar Fui pra Juazeiro Montado na Jumenta Eu fui pra Barbada Montado na Jumenta Fui até o Milagre Montado na Jumenta Fui pra Mauritim Montado na Jumenta Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa É boa de galopar Ô bicha boa Ô bicha boa Ô bicha boa É boa de galopar Piripiri, piripiri, piripiri Oh, bicha boa, é boa de galopar Piripiri, piripiri, oh, bicha boa, é boa de galopar Oh, jumenta, velho boa, menino Eita, pô, Rosão, segura a pisapinha aí, menino J.G. Produções Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Eu rodo a banda do mundo pelo amor dessa coroa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Eu quero ver que a mala peste encosta em minha coroa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa, Lapa de nega boa, Lapa da boa Escuta o sonho o paredão zelado Com o amor dessa coroa eu vou morrer embriagado Lapa de nega boa Lapa de nega boa Eu rogo a banda do mundo pelo amor dessa coroa Põe lá meu carro, é um arraio, é um carro importado Bota minha mulher dentro, e a chupa todo lado Escuta o sonho paredão, zelado Por o amor dessa coroa, eu vou morrer enriagado Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Quero ver camada peste encostar em minha coroa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Eu rodo a banda do mundo, pelo amor dessa coroa JG Produções A Vodô Miss Bronze, a marquinha do sucesso Ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu dançou tanto, tanto sem parar Ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu dançou tanto, tanto sem parar Mas eu chamei e ela não veio Eu comecei a dançar a dança do bracinho Ela parou e ficou me olhando E de repente começou dizendo assim Me chama que eu vou Ela tá dançando pertinho de mim Ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu dançou tanto, tanto sem parar Ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu dançou tanto, tanto sem parar Quando eu chamei e ela não veio Eu comecei a dançar a dança do bracinho Ela parou e ficou me olhando E de repente começou dizendo assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou, me chama que eu vou, eu vou dançar assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou, me chama que eu vou dançar a dança do bracinho Música E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha, o rei da mulherada E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha e toco qualquer parada E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha, o rei da mulherada E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha e toco qualquer parada Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Tem umas coroas e tem umas novinhas Quero ouvir você dançando e dando uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha, o rei da mulherada E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha e toco qualquer parada E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha, o rei da mulherada E me chama de velho, de velho, não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha e toco qualquer parada Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Pode vir morena, pode vir lourinha Se quiser dançar porró, tem que ser na pisadinha Tem umas coroas e também umas novinhas Se quiser dançar porró, tem que ser na pisadinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Ai, que eu te pego, Lovinha Quantos aninhos você tem? Tereu, delta Quantos aninhos você tem? Tereu, delta E ela senta de lado no bar do motel Tereu, delta A Malvinha tem 18 e já tá no motel Tereu, delta Ela senta de lado na motel no seu chagel Tereu, delta Quantos aninhos você tem? Tereu, delta E ela senta de lado no bar do motel Tereu, delta A Malvinha tem 18 e já tá no motel Tereu, delta E ela senta de lado no bar do motel no seu chagel Tereu, delta E ela senta de lado no bar do motel no seu chagel E ela senta de lado no bar do motel A novinha de desouro já tá no motel E ela senta de lado na mostra no seu segel Alô meu amigo Antônio Medeiros, Produções Eu disse a final de semana, eu sou da vacacia Eu saio na zoeira e vou curtir com meu paredão Manda mensagem no Facebook, no WhatsApp A galera do posto dizendo que hoje tem Mulher top de primeira, o risco do bom na mesa E nessa brincadeira acho que vou me dar bem Amanhecer o dia, secado de menina Bebo rico e trago, dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O risco, mulher bonita e no bolso não tá de cem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O risco, mulher bonita e no bolso não tá de cem O risco, mulher bonita e no bolso não tá de cem O risco, mulher bonita e no bolso não tá de cem Mulher top de primeira, o risco do bom na mesa E nessa brincadeira acho que vou me dar bem Amanhecer o dia, secado de menina Bebo rico e trago, dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O risco, mulher bonita e no bolso não tá de cem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O risco, mulher bonita e no bolso não tá de cem Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Sentado e muito louco, travado e comendo ração Amor, Gabriel, Joaquim, Multimar, Galo, Joaquim Estilo paniquete, boa pra chuchu Vestido brinco sim, só quer andar de R1 Ela é perigosa, só quer barriar Danada é gostosão, só quer tequila ou de pá Eu chamei pra dançar e pra viver comigo E nesse vai e vem virei até o seu marido Só que eu não sabia que esse avião era casado comigo Traia eu e o Ricardão Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Você tá de muito louco Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Você tá de muito louco Você tá de muito louco Travado e comendo ração Agora vamos visitar a Bahia Eu vou dançar porrola em Remanço da Bahia Eu vou pra Estabona Eu vou pra Estabona Eu vou até Pilar Marcado Visitar o meu povão Menino, eu vou pra Estabona Menino, eu vou embora Eu como de alegria Eu vou dançar porrola Em Remanço da Bahia Menino, eu vou embora Eu como de alegria Eu vou dançar porrola Em Remanço da Bahia Eu vou pra Estabona Jiguier e Leos Eu vou pra Salvador Itabera, Biara Eu vou pra Riva Rosa Vou pra Feira de Santana Cidade Baiana Eu vou passear Menino, vem comigo Quero te levar Eu tô bem amado É você, diz meu coração Eu vou até levar você Pra Sebastião Eu vou até Pilar Marcado Visitar o meu povão Menino, vem comigo Quero te levar Eu tô bem amado É você, diz meu coração Eu vou até levar você Pra Sebastião Eu vou até Pilar Marcado Visitar o meu povão Alô, meu amigo, você é da barba? Música 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 Ela chamou dançando e eu fiquei meio confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Ela chamou dançando e eu fiquei meio confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Uma mão na cabeça, outra no joelhinho Descendo, descendo, mexendo a cinturinha Uma mão na cabeça, outra no joelhinho Descendo, descendo, descendo Eu convido ela pra dançar e o povo ficou rolando Não sabia nem nazar e fiquei só enrolando Enrola, 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 vai que gola Enrola, 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 vai que gola Música Ela chamou dançando e eu fiquei meio confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Ela chamou dançando e eu fiquei meio confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Uma mão na cabeça, outra no joelhinho Descendo, descendo, mexendo a cinturinha Uma mão na cabeça, outra no joelhinho Descendo, descendo, mexendo a cinturinha Eu convidei ela pra dançar e o corpo ficou rolando Eu não sabia nem dançar e fiquei só enrolando Enrola, 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 mas vai que gola Eu sou feliz por ser assim, faço tudo o que ele faz Pega a mulher, ser vaqueiro, aprendi com o meu pai Meu pé foi sempre estourado e o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo, faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro, apaixonado e amo a vida do gado Derrubo o boi na praça, mulher, pegue dor no pé Meu pé foi sempre estourado e o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo, faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro, apaixonado e amo a vida do gado Derrubo o boi na praça, mulher, pegue dor no pé Sou feliz por ser assim, faço tudo o que ele faz Pega a mulher, ser vaqueiro, aprendi com o meu pai Pega a mulher, ser vaqueiro, aprendi com o meu pai Meu pé foi sempre estourado e o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo, faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro, apaixonado e amo a vida do gado Derrubo o boi na praça, mulher, pegue dor no pé Meu pé foi sempre estourado e o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo, faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro, apaixonado e amo a vida do gado Derrubo o boi na praça, mulher, pegue dor no pé Sou feliz por ser assim, faço tudo que me faz Pega a mulher, ser vaqueiro, aprendi com o meu pai Pega a mulher, ser vaqueiro, aprendi com o meu pai É isso aí galera, pega a mulher, ser vaqueiro Aprendi com o meu pai Ela quer ficar bem pertinho do palco pra mexer Quando toca a pisadinha, as novinha quer descer Esse som que é da hora que faz a trilha virar Depois de tomar um, anda e se mexe sem parar Com as mãos no chão, com as mãos no chão Com as mãos no chão, com o bumbu pra cima As novinha quer descer Com as mãos no chão, com as mãos no chão Ela quer ficar bem pertinho do palco pra mexer Quando toca a pisadinha, as novinha quer descer Esse som que é da hora que faz a trilha virar Depois de tomar um, anda e se mexe sem parar Com as mãos no chão, com as mãos no chão Com as mãos no chão, com o bumbu pra cima As novinha quer descer Com as mãos no chão Com as mãos no chão Com as mãos no chão, com o bumbu pra cima As novinha quer descer Com as mãos no chão, com as mãos no chão Com as mãos no chão, com o bumbu pra cima As novinha quer descer Para, meu amigo, você Alô, Valmir, você fez Aquilo abraço Eu tô bebendo, eu tô chegando, é turbinado No meu carro importado, eu faço a babalação O uísque Red Bull só tem gata de cinema Dinheiro não é problema, é a solução Eu tô bebendo, eu tô chegando, é turbinado No meu carro importado, eu faço a babalação O uísque Red Bull só tem gata de cinema Dinheiro não é problema, é a solução Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Andar de carro novo, seu peiro e mudar a mulher Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Andar de carro novo, solteiro e montar mulher Ganho dinheiro trabalhando noite e dia Passa minha correria e é claro com muito amor Essa é a vida que eu levo em pé, estamos grande É por isso que eu tenho a fome e me chamo de aforçador Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Andar de carro novo, solteiro e montar mulher Eu ganho meu dinheiro e faço dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na cota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço dele o que eu quiser Andar de carro no solteiro e muita mulher Um abraço pra minha gravadora CD Santos Alô Silo Santos, xerife apaixonado Alô Carlinhos, teclados ao vivo Eu ganho meu dinheiro trabalhando noite e dia Faço a minha correria, claro, com muito amor Essa é a vida que eu lavo e peço no grande É por isso que todo mundo me chama de apostador Eu ganho meu dinheiro e faço dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na cota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço dele o que eu quiser Andar de carro no solteiro e muita mulher Eu ganho meu dinheiro e faço dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na cota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço dele o que eu quiser Andar de carro no solteiro e muita mulher Música